Olá amigos do canal, estamos aqui mais uma vez na nossa criação do burque rosa, quem não conhece é um periquito australiano muito bonito aqui no nosso dia a dia, vou mostrar para vocês de perto para que vocês possam ver, então esse é o burque rosa um periquito muito lindo, pessoal que ainda não tem, vale a pena ter em casa, muito silencioso, você vê não tem azulado, não tem nada aqui, eles tem variantes, aqui eu tenho algumas variantes que a asa amarela está sendo apurada, esse aqui agora saiu do ninho hoje, olha que coisinha mais linda, saiu do ninho, ainda está meio abobado, é um gaviãozinho que não dá para essa vida ser macho ou fêmea, e ali estão os pais, dá para ver os pais? Eu não sei muito bem o que vocês estão enxergando na câmera, e tem outro irmãozinho que está aqui, ainda não saiu do ninho, vamos ver ele, acho que dá para vocês verem, vamos ver aqui, viu? Olha ele aí, vem cá, ele está bravo, está vendo? Peitinho vermelho, ele é azulzinho por baixo, olha que lindo o burque gaviãozinho, está vendo? O pessoal não conhece o burque, esse aqui o pessoal chama até de corujinha, porque ele tem uma cara, né, que lembra uma corujinha, lindo, lindo, parabéns papai! O pessoal tem perguntado sobre a criação de aves, e querendo saber o que fazer, como manejar, né, cada ave tem o seu mistério, cada ave tem o seu manejo, mas em geral, algumas coisas são comuns, então uma coisa que o pessoal tem perguntado, casal que está chocando, que os ovos estão muito sujos, eu devo lavar os ovos, eu devo limpar os ovos, quando a gente está começando uma criação, uma coisa que a gente quer muito, é ficar mexendo nos passarinhos toda hora, ficar abrindo o ninho para ver se já botou, se não botou, né, isso é normal, mas aí o que acontece? Quando o casal é novo, é casal de primeira vez, você vai ter problema, porque o passarinho vai ficar assustado, vai voar, pode largar o ninho, pode quebrar os ovos, então quando é casal de primeira vez, não deve mexer, só mexe depois que você conhecer o casal, e o casal estiver acostumado na sua casa, acostumado com você, aí você pode mexer no casal, esse aqui é o dedê, é o meu burke de estimação, né, então a gente mexe com ele, ele já está acostumado comigo, mas isso demorou, demorou tempo, não é assim que a gente faz o passarinho ficar manso, e o burke tem essa característica, né, ele é muito vivo, ele é vermelhão, bom, vou passar a gaiola agora, ele é vermelhão, ele não usa corante para poder, então é uma criação interessante, agora o pessoal fala assim, ah, o periquito australiano, eu compro por 30 reais, 20 reais, dependendo do lugar, tem lugar que é mais caro, e o burke custa tão mais caro, por quê? Porque o burke não reproduz com tanta facilidade, ele cria duas vezes por ano, e às vezes a cria não vai para frente, é o rubino, olha lá, está vendo ali, ela é diferente, enquanto aqui tem o lutino, a asa amarela e a barriga vermelha, ela só tem a ponta da asinha amarela, o resto é todo vermelho, por isso que chama rubino, né, rubino vem de vermelho, olha lá, olha que coisa bonita, então vejam que se você é criador de burke, você pode ter burke, é, de várias cores, e fazer um viveiro só de burke, se você quiser, e ele tem um canto que não é canto de periquito, está ouvindo? Não é aquela azulada, é um piado tipo um canário, então são aves maravilhosas, eu sou suspeito, porque eu sou criador, né, mas são aves que você, esse é o viveiro dos casais que estão descansando, são as minhas matrizes, já reproduziram, então agora em descanso, as gaiolas estão vazias, vamos ver aqui embaixo, olha, está vendo, a gaiola está vazia, já criaram, o ninho foi desinfetado, e os casais estão descansando, para poder tentar de novo uma nova chocada, está vendo lá, olha, agora vamos limpar essa daqui, que é um casal que também saiu hoje, para poder preparar e ter mais sorte na próxima vez, quem sabe, né? Uma coisa, eles gostam de balanço também, se você tem um gaiola, você pode colocar balanço, porque eles gostam, tá? É uma dica.